Em questões técnicas, o Brasileirão pode não ser melhor que a Premier League, mas ninguém pode dizer que o Brasileirão não é conteúdo puro. E o Brasileirão de 2023 tem tudo para ser um dos melhores dos últimos anos. Mas antes, para a gente entender o porquê disso tudo, a gente tem que voltar no tempo, mais precisamente para a Série B de 2022. Os quatro times que subiram para a Série A foram simplesmente Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco da Gama. E consequentemente, se você olhar para a tabela do Brasileirão 2023, você vai chegar à conclusão que é um dos Brasileirões com mais times tradicionais dos últimos anos. E quem acompanhou ou está acompanhando o Brasileirão de 2023 sabe que aconteceu várias loucuras. Por exemplo, o São Paulo sendo goleado pelo Palmeiras de 5x0, o Santos sendo goleado pelo Inter de 7x1. Aí o Santos vai lá e ganha do Flamengo, que tem o melhor elenco do Brasil de 2x1. O Vasco, o Santos e o Cruzeiro brigando para não ser rebaixado. Enfim, mano, o Brasileirão de 2023 está em entretenimento puro e está uma loucura. E quem está liderando essa loucura há várias rodadas é o Botafogo. E na última rodada aconteceu algo surpreendente. O Botafogo finalizou o primeiro tempo ganhando de 3x0 do Palmeiras e, no segundo tempo, amiga, eles simplesmente tomaram uma virada de 4x3 do Palmeiras. E detalhe, tá? O Hendrick, moleque de 17 anos, liderou a virada com dois gols e jogou muita bola, tá? Então, assim, foi surpreendente. E, consequentemente, o Palmeiras encostou e o Botafogo, que já teve 9 pontos de diferença, agora está apenas 3. Mas calma, porque eles estão com jogo a menos. E, segundo o site OneFootball, o último título do Brasileirão, do Botafogo, foi em 95. Ou seja, faz 28 anos que o Botafogo não é campeão brasileiro e o Botafoguense está indo à loucura com a possibilidade de perder esse título, ainda mais depois de ter aberto tantos pontos para o segundo colocado em certo período do Brasileirão. E eu tenho certeza que, se por acaso eles perderem esse título, eles vão ficar destruídos. Peraí, você disse destruídos? A gente tem uma série aqui chamada Destruindo. Que tal a gente destruir o Botafogo? Mas calma, porque simplesmente destruir o Botafogo colocando jogadores fora de posição ou contratando jogadores ruins não teria graça. Então, na nossa série Destruindo, nós temos algumas regras que estão aí na tela. Primeiro, vamos à missão. A nossa missão vai ser rebaixar o time, ser demitido ao final da temporada, não deixar o Botafogo ganhar nenhum título e piorar o elenco. Para que a gente possa ganhar esse desafio, nós temos que cumprir pelo menos 3 das 4 missões. Só que para tornar a brincadeira mais interessante, nós vamos ter regras. Algumas delas vão ajudar o time do Botafogo e outras vão atrapalhar. Então, vai ser meio que um cabo de guerra. Eu tentando destruir o Botafogo e eles tentando se safar da destruição. Então, vamos lá. A primeira regra é, a cada 4 vitórias, o time consegue contratar reforços e melhorar o elenco. Já, a cada 3 derrotas seguidas, nós podemos vender qualquer jogador que nós quisermos do Botafogo e empate conta como derrota, tá bom? A gente pode aceitar, a gente tem, na verdade, que aceitar todas as propostas de vendas e eu só posso substituir jogadores em caso de lesão. E é assim, meus amigos, que damos início aí a mais um Destruindo aqui no canal. E lembrando que a gente sempre joga na classe mundial, que é mais difícil. E também, lembrando que a gente só vai simular os jogos. Eu não posso jogar nenhum jogo, tá bom? Até porque senão eu ia perder de propósito, aí não tem graça. Então, vamos lá. Selecionei o Botafogo, tomei controle e que comecem os jogos. Bom, como eu já falei, no começo a gente tem que aceitar todas as propostas. Então, eu já chego aqui vendendo o Adrielson para o Inter e o Marçal para o Flamengo. Já reforçamos um rival aqui. E lembrando que a gente começa sempre nos times carioca jogando o Campeonato Carioca. Aqui vai ser difícil, porque aqui normalmente a gente enfrenta times mais fracos. No começo da temporada, eles costumam conseguir vitórias consecutivas e, consequentemente, reforçar mais o elenco. Mas aí, depois, no Brasileirão, eu espero que isso reverta. Então, a gente já vai para a primeira vitória do Botafogo. Lembrando que quatro ele consegue um reforço, mas, em compensação, eles tiveram um vermelho. Com essa expulsão, eu tenho que substituir. E eu só posso colocar o Henrique aqui de volta, o Luiz Henrique, caso o Vitor se lesione ou seja expulso, tá? Eu não posso substituir sem outro motivo. Boa! Fluminense, já vamos lá e vamos segurar. Segure ou perde. Empata ou perde? Empata ou perde, para mim está bom. Eles vão chegando. Ah, não acredito. O Botafogo ganhou duas seguidas em cima do Fluminense, a segunda. E agora a gente... Ah, mano. O Flamengo. Pelo amor de Deus, amigão. Faz a sua parte aí para interromper a sequência de vitória aí do Botafogo. Boa! Flamengo ganha. Calma. Boa! Flamengo ganhou. E ainda melhor de tudo, tivemos uma expulsão. Ó, e recebemos mais uma proposta de venda e eu tenho que aceitar todas. O ponto esquerdo é o Vitor de Sá, acabou de ser vendido. Ele quer o titular, hein? E aí o Henrique volta a titularidade aqui. E detalhe, meu amigo, o Botafogo não tem nenhum reserva zagueiro. Eu vou ter que colocar fora de posição. Aí eu não tenho o que fazer. Deixa eu ver se dá para arrumar alguém aqui. O lateral esquerdo joga aqui. Não, ó, molecada. Infelizmente, como vocês podem ver aqui na minha reserva, não tem nenhum zagueiro. Então, vai ter que ficar um fora de posição. Não que eu ache ruim, eu acho muito bom. O problema é que agora a gente vai enfrentar mais uma sequência de times fracos. Sendo a primeira vitória aí contra o Cabro Friense por 3x0. Matheus Nascimento metendo o gole. Ih, Tiquinho Soares lesionou! Que bom, mano! Aí ele sai do ataque titular, né? E aí entra o Matheus Nascimento. Se bem que ele fez um hat-trick no último jogo, né? Não sei se é tão bom assim. Conta a portuguesa. Caramba, esse Matheus Nascimento é brabo. Ele fez dois hat-tricks seguidos. Duas vitórias consecutivas. Mas a notícia boa é que tivemos dois cartões vermelhos. Tietê e... Nossa! Mano, teve uma lesão e dois... Meu amigo! Eles, mano, expulsou a dupla de defesa, mano. E ó, a gente vai ter que colocar um cara nada a ver. Vou colocar um volante aqui, porque não tem reserva. E aqui eu vou colocar esse cara aqui de M.O. Meu amigo! Ó, eles já ganharam duas partidas seguidas. Ah, meu Deus! Eles vão pra terceira... E lembrando que se eles conseguirem a quarta vitória seguida, como a gente se viu aqui, ó... Eles vão conseguir trazer reforços. Então eles têm que perder a qualquer custo o próximo jogo. Contra quem é? Por favor, seja... Vamos, ô Vasco! Por favor, Vasco! Faz a boa! Se bem que o Vasco é bem inferior aqui no jogo. Vamos? Vasco, faz a boa! Por favor! Senão eles vão ter... Vamos, Vasco! Vamos, Vasco! Gigante da colina! Respeito, Vasco! Interrompe a quarta vitória consecutiva e o Botafogo não consegue contratar. Boa, Vasco! Tiquinho Soares volta de lesão, mas a gente não pode substituir, a não ser que alguém seja expulso ou lesionado. E aí, lá vai eles ganhar de novo, porque a revolta é redonda. Uma vitória consecutiva. Ah, lá vai de novo o Bangu. Caramba, mano! No finalzinho, o Bangu foi expulso e teve duas vitórias consecutivas aqui pro Botafogo. E o pior, Madureira. Meu Deus! De novo, molecada. Três vitórias consecutivas, aí entra naquela. Se eles ganharem a próxima, acabou, hein? Ah, e o pior de tudo... Ó, o Hugo foi suspenso, isso é bom. A gente vai ter que colocar esse zagueiro aqui, ó. Ou esse lateral direito, não sei, deixa eu ver. Ó, e ele também vai ficar fora de posição. Já são dois jogadores fora de posição. O problema é, se eles ganharem do Boa Vista, eles vão pra quarta vitória consecutiva. E aí, infelizmente, a gente vai ter que contratar alguém pro Botafogo. Vamos, Boa Vista! Ah, eu pensei que empatar. Ai, droga. Aí que já começou, né? Vamos ter que contratar. Eu vou contratar um zagueiro. Por quê? Porque o Botafogo tá sem... Meu Deus! Olha a condição do time. Isso é bom. Mas vamos trazer... Eles têm 24 milhões. Vamos tentar trazer um zagueiro bom. Acho que o cover aos 70, 75 tá bom pro time. Eu vou trazer o cover mais alto, o ferro, por 3,5 milhões. Pronto. Trouxemos uma vaga pra... Um reforço pra zaga. E, ó, toda vez que eu contratar alguém pra tornar um pouquinho mais justo, eu vou poder colocar ele. Mas olha esse trio aqui, mano. Totalmente cansado e o melhor de tudo. O próximo adversário é o Flamengo. Vamos, Flamengo! Faz a boa. E já elimina o Botafogo. Lembrando que a gente não pode deixar eles ganharem título. Vamos, Flamengo! Bom, o Flamengo fez a boa e Botafogo eliminado do Campeonato Carioca caiu nas semifinais. Primeiro, ó, primeiro título eles não conseguiram. E aí o Flamengo é campeão carioca. Tietchan volta de lesão, mas a gente não vai colocar primeiro jogo contra o Santos. Começamos com empate. Lembrando que empate conta como derrota, né? Vale a pena dizer aqui, ó. Tá nas regras, ó. Empate conta como derrota. Sendo assim, duas derrotas consecutivas. Lembrando que se tiver mais uma, a gente pode vender quem a gente quiser. Red Bull faz a boa. Vamos, Red Bull, com um a menos! Vamos! Começou a destruição, molecada. Com três derrotas consecutivas. De novo, vamos ver as regrinhas aqui só pra fixar. A gente pode vender um jogador. A minha escolha. E, cara, sabe quem eu vou vender? Eu acho. Eu vou vender o Tiquinho Soares. Eu vou vender o Tiquinho Soares e depois eu quero vender o Matheus Cunha pra ficar sem atacante. E o Tiquinho Soares é artilheiro demais, né? Vendi. Nove milhões. Boa. E agora a gente vai enfrentar o Corinthians. Ai, ai, ai. Ai, o Botafogo conseguiu uma vitória de virada contra o Atlético Paranaense. Ai, sim, ó. Além de perder, foi um jogador tomou vermelho. Isso é excelente pra gente. Quem foi? Luizinho. E, nossa, ele não lesionou. Boa! Oh, esse eu acho que vai ser o primeiro destruindo que vai dar certo. Tô com um bom pressentimento. Ó, eu vou colocar esses dois MOs aqui. O problema é que os caras tinham over alto. Lembrando que foi a primeira derrota e o último jogo. Ai, eles vão ganhando do Bahia. Ah, meu amigo. Ganharam 4x1. Boa! A América segura o empate contra o Botafogo. Bom pra nós. E, ó, com esses resultados, eles estão com oito pontos. Muito atrás, mas o meu objetivo é deixar eles aqui embaixo. O problema é que a galera aqui de baixo se esforça muito pra ser rebaixada, tá ligado? Os caras... Olha isso. Um ponto, ó. Cara, é muito difícil, assim. Me ajuda a te ajudar, vai. Mais um empate seguido. Duas derrotas consecutivas. Mais um eu consigo vender o jogador, hein? Mano, eu tô sentindo que vai dar certo. Ih, Copa Sul-Americana. Putz, o América. Se bem que o América segurou o empate... Ah, mas agora não. Quebrou a sequência de derrota. 3x0, Botafogo. Vamos, São Paulo. Meu, o Botafogo... Boa! Segura! Vira! O São Paulo vira e acaba com a sequência de vitória do Botafogo. Mano, Palmeiras agora... Ô, Palmeiras. Faz a boa. Na vida real, vocês destruíram, mano. Agora faz a boa. Isso. Isso. 3x4... Nossa Senhora! 7x2. Duas derrotas consecutivas. E no Brasileirão, a gente vai se aproximando da zona de abaixamento, molecada. Vai dar bom, vai dar bom. E ainda... Quer notícia boa? Quer notícia boa? Vou te dar uma notícia boa. No próximo jogo, temos uma suspensão no Brasileirão. E se a gente perder esse jogo, podemos vender mais um jogador. Ah, mas aí olha o time que me entregam. Deu fim. Nem conheço esse time. Infelizmente, quebrou a sequência de derrotas. Ah, mano. Sacanagem. Ó, como eu falei, teve uma expulsão aqui e foi na zaga. Vou colocar esse cara aqui. O pior que melhorou o time. Contra o Inter. Boa! Inter... Ah! Mas tudo bem. Empate, tudo bem. O problema é que empate é um ponto, né? Eu preferia que fosse zero. Mas enfim. Um a um, empate. Eles conseguem um ponto. Mas calma que a zona de abaixamento tá chegando, Bota Fofo. Acho que são duas derrotas seguidas, né? Porque ele perdeu pro Inter e empatou o último jogo. Se perder essa, eu vou vender, hein? Empata. Empata tá bom. Vamos, Grêmio! O Aluís Soares faz a boa pra nós. A gente pode vender mais um. E eu vou vender agora o... Ih, o próximo adversário é o Flamengo. Eu vou vender o Matheus Nascimento. Matheus Nascimento vendido por 6.9 milhões. Delícia, hein, mano? 34 milhões em caixa. O problema é que se eles puderem contratar... E aí a gente tá com o Piazón, Roberto 75 no ataque. Quanto o Flamengo... Lembrando que o Flamengo eliminou o Botafogo da... Ih! Ih! Ah, não! Ô, Flamengo, velho! Pipocou! Pô, aí não. 1x0 pro Botafogo. E aí eles... Ó, isso que dá, tá ligado? A gente tá dificultando aqui a gente rebaixar o Botafogo. Próximo jogo pela Sul-Americana. Ah, ali eles vão ganhar, mano. Quem é esse universitário aí? Olha lá, velho. Duas vitórias seguidas que não pode deixar eles acreditar e contratar jogador. Próximo adversário tem que ser forte. Vasco, você já fez a boa uma vez. Faz a segunda, vai. 0x0 tá bom. Mantém. Vamos, Vasco! Vamos! Vasco tá... Mano, herói. Herói. Já salvou nós duas vezes. Quebrou a sequência de vitórias do Botafogo. Ai, um vermelho ainda pra nós. Olha, Copa do Brasil estreia. Já dá vitória pro Botafogo, vai. Não, não... Ah, empate. Ganhou. Droga. O bom é aqui. Olha como tá a situação do elenco. Isso é bom demais. Ai, lá, lá, ai, 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 ai. Duas vitórias seguidas do Botafogo. Mais um vermelho, pelo menos, da zaga. Eu vou tirar e colocar em 71. Ótimo. Contra o Cruzeiro. Vamos interromper aí, Cruzeiro. Empate tá bom, Cruzeirão. Empate tá bom. Excelente. Quebrou a sequência aí do Botafogo. Ó, recebemos uma proposta. Vamos vender. Ai, é o goleiro. Ah, mas o goleiro reserva tem o mesmo over do titular, ó. É ruim em 74. Contra o América. Vamos, América. Dois empates, ou seja, duas derrotas. Se conseguimos mais um, mais um empate ou derrota, a gente pode vender mais jogador. Ô, Flu, faz a boa. Ah, ô, Flu tá... Eu acho que no Carioca também, né? Eles perderam. Ô, Fluminense. Que isso? Tá acabando com a nossa graça. E olha isso, mano. Cinco pontos. A galera lá de baixo, eu falo pra vocês, se esforça muito pra ser rebaixado. Cinco pontos pra zona de abaixamento. Eu acredito. O Patrick se lesionou. Ponta direita. O problema é que o reserva tem o mesmo over dele. Vai segurando o empate. Cuiabá! No final. Duas vitórias seguidas do Botafogo. Mais um... Olha, mano. Tá tendo muita suspensão. Ah, o problema é que o reserva tinha mais over. Vamos, Fortaleza. Interrompe. E goleia. Acaba com a moral deles. 4 a 0. Ah, esse Delfim que é embaçado, cara. Olha lá. O Botafogo ganha desses caras aí. Pô, Sul-Americana também tá parecendo o Campeonato Carioca, né, mano? Vamos, Atlético Mineiro. Faz a boa e o melhor de tudo. Tivemos um expulso. Eu vou colocar... Ih, a gente não tem ponta esquerda reserva. Ah, mas tem M, ó. Vou ter que colocar o M, ó. Ah, o Botafogo vai ganhando a sua segunda consecutiva contra o Atlético. Aí eu fiquei surpreendido. Mais um expulso? Chegamos no metade da temporada, né, porque recebemos propostas. Não, não foi nenhum expulso, não. Copa do Brasil. Boa, hein? Boa, Criciúma! Ganha! Ó, mais uma expulsão. Impressionante como a zaga deles é expulsa toda hora, velho. Ah, lá vem. Lá vem o Botafogo. Caramba, mano. Eles estão ganhando muito. Olha isso. Eles subiram pra décima colocação. Onze pontos da zona de abaixamento. Não, nove. Ah, mas é muita coisa, mano. Mais uma suspensão. Caramba, suspensão. E pior que na Sula. Agora eles vão ganhar a segunda consecutiva. Olha lá, velho. Ah, e a Sula Americana. Pô, é fácil demais, né, mano? Para, coisa chata. E eles, mano, no destruindo eles estão na liderança. Vamos, Santos. Bom, o Santos faz a boa pra nós. Interrompe a sequência de vitória. Mas o empate tá ótimo. Olha lá, mas... Mano, a Copa do Brasil. E a Sula Americana tá me destruindo. Mas a gente teve duas expulsões. Ótimo. Olha, e foi o atacante. A gente não tem atacante reserva. Excelente. Vou colocar um ponta direita aqui. Esse aqui, ó. Pronto, toma. Se o Red Bull perder pro Botafogo, é brincadeira. Tá bom, o empate pra nós tá ótimo. Mais uma expulsão. Meu, que time bagunçada. Vamos, Cruzeiro. Segura, Cruzeiro. Segura. Não, 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 não. Boa. Segurou mesmo com um a menos. Duas derrotas seguidas. Mais uma lesão na lateral esquerda. Eu não tenho lateral esquerda reserva. Vou ter que improvisar o cara ali. Que bom. Vai, vamos pra terceira. Se perder essa, a gente consegue vender. Vambora. Finalmente. Vamos vender mais um jogador. Vou vender o jogador com o over mais alto. Três derrotas seguidas, hein. Quem é que a gente pode vender? Ah, tem o Gabriel aqui. Não, tem o Eduardo. Eu vou vender o Eduardo. 79 de over. Oh, não, não, não. Vamos vender o goleiro. Se a gente vender o goleiro, não tem reserva. Boa. Vou vender o goleiro. Vou vender o PR. Vou vender o PR. Quero ver agora sem goleiro o que vocês vão fazer, doidão. Quem é que entra? O Fernandes, 46 de over. Ainda por cima, tivemos uma lesão na lateral esquerda e não tem quem cobrir. Então, tome. Ah, não. Boa. Meu, boa. Meu, eu pensei que os caras iam tomar um... Iam perder. Mano, com esse goleiro aí, se eles perderiam, ia ser engraçado. Agora eu acho que começa a decadência do Botafogo, na moral. Com esse goleiro aí, não vai ter como. Não, não é possível, cara. Como assim o Botafogo ganhou? Simplesmente inacreditável o Botafogo ter ganhado esse jogo. E o pior de tudo, 10 pontos longe da zona de abaixamento. Que brincadeira sem graça, hein, doidão? Eu tinha acabado de falar, né, que não ia dar. Vai, vai, Cruzeiro. Fecha aí a eliminação do... Não, não. Não, com a mais. Não! O Botafogo se classificou com um jogador linha no gol. Quanta incompetência. Duas vitórias seguidas. Não é possível isso, cara. Eu não tô observando isso. Três vitórias seguidas do Botafogo. Com um goleiro de overall 40 e tantos. Vocês estão de sacanagem comigo que ele ganhou três jogos seguidos. Se ganhar mais um, eles conseguem contratar um jogador. E aí vai ser um goleiro, mano. E ainda o time é fraco. Vamos. Aí vamos, quebra. Calma. Tá bom. Ufa. Se eles tivessem ganhado essa, eles tinham conseguido a quarta vitória seguida e, portanto, comprar um jogador. Ainda bem que teve uma interrupção aí. Agora é a hora de... Só perder. Só perder. Vamos embora. Vamos. É isso. É isso. Final 2x1 contra o Botafogo. Beleza. Marlon Freitas se lesionou. Aliás, tomou o vermelho. Lateral direito. Caramba, dá pra fazer isso aqui. Vamos. Desclassifica. Vai. Desclassifica eles. Vamos. Meu amigo, mano. O Botafogo está avançando em todos os campeonatos. Pelo amor de Deus. Mais uma lesão. Que esse time lesiona. Não tá escrito. Eu acho que é bom. Vamos, São Paulo. Mano. Boa. Pelo menos... Mano. Mas, cara. Com o goleiro que o Botafogo tá, não faz sentido, cara. Vocês caem empatando. Boa. Ó. Duas derrotas seguidas. Calma. Mano. Eles empatam, velho. Sabe qual é o problema de empatar? Todo empate dá ponto pra eles. E aí, o que acontece? Ele tá com 36 pontos. E a zona de rebaixamento... Eles estão 13 pontos acima da zona de rebaixamento. Ou seja, não vamos conseguir rebaixar. Mas, pelo menos, o time tá bem cansado. E a gente vai... Foram dois empates seguidos. Se a gente empatar ou perder essa, a gente pode vender mais um jogador. Boa. 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 É agora, mano. Agora. Não é possível. Vamos vender mais um jogador aí. Quer saber do que é mais? Eu vou vender o atacante. Porque aí eu tenho só um reserva com overbaixo. Acho que é o Pedro Henrique. Não sei. Vendi o Pedro Henrique. Se bobear, vendi o cara errado, hein? É. Era pra ter vendido o Piazón. Mas tá tudo bem. Vendi um cara de overalto, de qualquer maneira. Putz, vacilei, hein? Contra o Palmeiras. Agora, mano. É só derrota, né? É isso. Só derrota. Vamos. Contem. Contem junto comigo. Um. Dois. Duas derrotas. Vamos pra terceira Inter. Vamos, Inter. Terceira e já vamos vender mais alguém. Ótimo, 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 ótimo. Ó, eles estão caindo. E agora... Ah, mas mano. Olha o esforço que o Bahia tá fazendo. 24 pontos, velho. Que absurdo. 12 pontos é muita coisa. Então vamos fazer o seguinte. Vamos vender mais um jogador. Eu vou vender o Piazón agora. Não, eu vou... É, eu vou vender o Piazón. Ah, não dá mais pra vender jogador. Atingir os nossos limites. Ah, mano. Que chato. Vai, vamos manter assim. Então agora nem vou contar a derrota. Porque senão... É... Não tem mais como vender o jogador, tá? Então... Um a um. Nossa, mano. E olha o que tá acontecendo com o elenco. Meu Deus. Dois expulsos e um lesionado. Boa. Fiz as substituições aqui. Contra o Flamengo. Vamos, Flamengo. Faz a boa. Isso. E mais uma expulsão, tá? Eu não tô contando as derrotas porque não tem mais como vender jogadores, tá? Então... Ali, ó. Ah, mano. Mas o Bahia. 11 pontos. Bahia, ganha aí, por favor, cara. Danilo Barbosa expulso. E agora... Ó, quarta de final. Elimina eles, ô argentino. Por favor. Boa. 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 Eliminados da Sul-Americana. Eles não vão conseguir o título da Sul-Americana. Até que a gente tem tido sucesso em evitar... E o goleiro foi expulso. Eu vou colocar um jogador mais fraco. Será que tem? Tem... Tem oito de over. Vamos. Caramba, o goleiro foi expulso. Então, ó. O que eu tava falando? Que até agora a gente conseguiu não dar o título do Carioca. E também evitamos agora o título da Sul-Americana. Falta só o Brasileirão pra não ganhar nada. Boa, Vasco. É isso. Cara, agora, molecada. Eu acho que vai dar certo. Tá tudo dando certo. Ô, mano. Por favor, Bahia. Joga bem aí, mano. 11 pontos. Diferença não se faz. Mais uma lesão aqui. Olha, mano. É só derrota. Ainda bem. É isso. Mano, derrota e expulsão. Derrota e expulsão. É excelente. Meu Deus. Olha o tanto de gente. Meu Deus. Olha o tanto de gente suspensa. Um, dois, três jogadores suspensos. E o melhor de tudo. Eu não tenho zagueiro nem lateral pra colocar. Ou seja, vão ter que jogar a gente fora de posição. Que delícia. Perde de novo, vai. Vamos, Flu. Flu. Vamos, Flu. Quem não acredita no dinizismo é louco. Ó, e tamo diminuindo a distância. Oito pontos agora. Não, oito. É, oito pontos pra zona de abaixamento. Galera, pela primeira vez eu vou conseguir rebaixar, hein. Eu nunca consegui rebaixar um time aqui no modo destruição. Vamos, Cu. Meu Deus. Muito tempo sem ganhar. É isso que eu quero. Galera, tamo quase lá, galera. Galera, ô Bahia, por favor, Bahia. Ganha tudo, Bahia. A gente tá perdendo, cara. Não mantenha esses oito pontos de diferença, não. E ó, tá tendo muita expulsão. Isso é excelente pra gente. Vamos fortalezar. O maior do Nordeste. Respeito. Opa. Ah, empataram aí. Não, não. Empate não, porque ganha ponto. Caramba, e o Bahia empatou também. Ô, Bahia. Por favor, me ajuda, cara. Mantivemos a distância. Carlos Alberto lesionou, ainda bem. Vamos, Atlético. Faz a boa, Atlético. É isso. Bahia, faz a... Não. Não. Os caras empatam toda hora. Atlético. O Bahia empatou também, cara. Bahia. Galera, olha isso. Oito pontos. Quantos jogos faltam pra acabar o campeonato? Pera aí. Por favor, mano. A gente precisa perder tudo, cara. Ainda tivemos... Mano, o que tá sendo expulso aqui não é brincadeira, galera, tá? Mano. Ah, não. Falta só um jogo. Nossa, que incompetência. Vamos pular isso aí. Ô, na moral, Bahia, que incompetência, cara. E ainda ganharam no final, velho. Ô, Bahia... Mano, vai... Mano, pelo amor de Deus. Olha isso aqui, molecada. Olha isso aqui. O Bahia conseguiu... Mano, a gente destruindo, perdendo tudo. E o Bahia conseguiu ficar dez pontos atrás, cara. Vocês têm que ser rebaixados mesmo. Bando de incompetentes. Os quatro últimos aí. Bando de incompetentes, mano. Pelo amor de Deus. Que vergonha. Vamos ver se a gente consegue ser demitido ao final da temporada? Pô, mano, a gente fez uma péssima campanha em diretoria. Por favor, hein? Vamos ver. Por favor. Seja demitido. Seja demitido. Calma, que não é agora, né? Ah, antes, vamos dar uma olhada aqui nas missões? Ó, como a gente combinou? Rebaixar o time. Não conseguir. Ser demitido. A gente vai ver agora. Zero títulos. Consegui. Piorar o elenco. Consegui pra caramba, vai. Então, assim... Se a gente fosse demitido, a gente ganhou, tá? O desafio de destruir o Botafogo. Se a gente não for demitido, a gente perdeu. Porque aí vai ser dois. Lembrando que pra ganhar, tem que fazer pelo menos três dos quatro objetivos. Então é agora, molecada. Vamos ver. Diretoria do Botafogo. Pelo menos... Por favor, hein, mano. Tenha um mínimo de coerência. Tenha um mínimo de coerência. Manda a gente embora. A direção está extremamente satisfeita com a equipe da temporada. Devido a má classificação, o campeonato foi demitido! Conseguimos! Conseguimos! É o quê? Destruímos o Botafogo. Conseguimos cumprir três dos quatro objetivos. E só não rebaixamos devido à incompetência dos quatro objetivos. Vocês viram que eu me esforcei muito. Mas, mano, é impressionante como os quatro últimos do Brasileirão, eles se esforçam pra ser rebaixado, cara. E é todo destruindo isso. Mano, foi muito divertido. Acho que é um dos primeiros que eu consigo ganhar, finalmente, a destruição. Três... Vamos recapitular aqui, ó. Conseguimos cumprir três dos quatro objetivos, né? Nós não conseguimos rebaixar. Fomos demitidos. Ok. Zero títulos. Ok. E piorar o elenco. Ok. O elenco ficou um lixo, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E comente aí se você vem do futuro. Se o Botafogo foi campeão ou não do Brasileirão de 2023. E caso vocês queiram continuar assistindo os vídeos aqui do canal, eu vou deixar outro modo carreira destruindo aqui pra você dar uma olhada, beleza? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Valeu. Valeu. Tchau. 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 Tchau.